Música Condutores de embarcações atracadas no porto de Manaus, na região do centro, receberam a visita de fiscais da empresa estadual de turismo, a Amazonas Tour, e da Polícia Turística Militar, a PoliTour. A vistoria foi na manhã deste sábado, 24 de abril, com o objetivo de orientar os responsáveis pelos barcos e os passageiros sobre o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. O presidente da Amazonas Tour, Sérgio Litaif Filho, explica que a intenção é garantir o bom funcionamento do trabalho das empresas que fazem parte do Cadastro de Serviços Turísticos, o Cadastur. Nós estamos aqui dando as mãos a todo esse pessoal e incentivando-os a praticar um turismo dentro da legalidade e que propiciem memórias afetivas para aqueles que buscam esse turismo uma experiência muito agradável, uma experiência que possibilite o retorno desses turistas. Eliana Silva, proprietária de uma agência de turismo, afirma que as vistorias são importantes para combater o transporte ilegal. O turismo é muito importante, a gente receber pessoas de outro país, aqui na nossa Amazônia, tendo todos organizados, as embarcações, as agências legais, porque tem muitas pessoas piratas aí que não têm agência, não é registrada no Cadastro, fazendo tudo ilegal. Então é muito importante essa fiscalização, que vai ajudar bastante. As vistorias acontecem aos finais de semana em localidades estratégicas definidas pela equipe. Os portos da Seasa e São Raimundo também são fiscalizados. Ibrahim Ossami, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.